Cancela também o contrato com essa empresa, eu quero dois lotes, tá bom? Já tô enviando pagamentos aqui mesmo, fazendo uma transferência pra vocês E daqui eu já vou direto pro aeroporto, tá bom? É, vou lá ver o produto Tá, tchau Tiago, eu preciso conversar com você Agora não dá, eu... É urgente, eu preciso muito conversar com você Por favor Olha, eu tenho que ir pro aeroporto agora É exatamente sobre isso que eu quero falar O que foi, cara? Foi Fala rápido que eu tenho que sair Foi Poxa, você não tá vendo que eu tô carente? Você só trabalha, trabalha, trabalha Não para nem pra olhar pra mim Olha pra mim Você não tem tempo pra mim Não tem tempo pras crianças Você vive viajando, vive fora Nem parece que eu tenho marido em casa Eu não aguento mais isso Carla Você quer dizer o que com isso? Olha, desse jeito o nosso casamento não vai dar certo Poxa Eu tenho carências, eu sou mulher E você nem nota isso Pra mim ter marido e não ter É a mesma coisa Poxa, mas esse é o meu trabalho Se eu não trabalhar Como é que eu vou sustentar essa casa, essa família Pagar as contas? Nosso amor acabou, Iago Acho que é melhor a gente parar por aqui Se divorciar Eu não tô aguentando mais Essa vida Não tô aguentando A gente já anda estranho mesmo Parece que a gente nem é marido e mulher A gente se trata como estranhos dentro dessa casa Eu acho que você tem razão Eu acho que esse casamento pra gente já deu, sabia? Vamos encarar a realidade e ser sincero um com o outro Eu também acho que Aguentando Não vai dar certo mais Mas e os nossos filhos? Como é que vão ficar nessa história? Bom O Tiago fica com você Eu fico com o Caíza Vai ser difícil pra eles no começo Mas eles vão entender lá na frente É Eu acho que é o melhor a se fazer Depois de dez meses Tanto Iago quanto Carla Tentaram arrumar outra pessoa Para se relacionar Tem alguma coisa pra comer? Eu tô com fome Ah, não sei não Não sei Quando tua mãe chegar Ela vê Ela se vira aí Vai lá Vai pro seu quarto Sai Sai daqui Mas eu tô com muita fome Ah, guria chata Não relem não Já falei Na hora que tua mãe chegar Ela vê com você Lá vai Sai Vai pro seu quarto Sai daqui Agora Parar Quem tá mandando pra você mexer no meu celular? Uma guria inútil! Eu não falei que era pra você ficar no seu quarto? Chata! Encherida! O que você tá mexendo aqui? Eu só tô lá nessa casa por causa da tua mãe! Vai! Sai daqui! Você não foi morar com o pai de vocês? Vai, né? Tua mãe, hein? Vai logo! Deixa eu pegar você e mexer mais uma vez que você vai ver só! Oi, amor! Oi! Oi, tudo bem? Cadê a Isa? Tá lá no quarto! Oi, filha! O que aconteceu? Por que você tá chorando? Filha, conta pra mim o que aconteceu! Meu Deus, mas por que você tá chorando? Conta pra mim, conta! O Anderson brigou comigo! Mas por que ele brigou com você? Eu queria jogar no celular dele, mas daí tinha um monte de mulher pelada! Mulher pelada? O quê? Não, filha, não chora! Não acredito! Poxa, o Iago era um poesão! Se fosse filho, ele já mais fez! Fez! Mãe, eu quero o meu pai de volta! Muita com ele, por favor! Ai, é lugar de estação de estilo? Boa noite! Primeiro, né? Oi, filhão! O pai chegou! Tiago? Filho? Tiago, você tá chorando? O que foi? Pau, pai, o que aconteceu? A Bruna me bateu! Eu só queria jogar um jogo! A mãe sempre deixava eu jogar! O quê? Pai, eu quero a minha mãe de volta! Volta com ela! Pai, volta com a mãe! Volta! Volta com a mãe! Por favor! Calma, calma! Bruna! Bruna! Você se bateu no Tiago só porque ele queria jogar um joguinho no celular! O que é isso, Bruno? Eu não bati nele, não! Você bateu sim! Ele tá chorando lá no quarto, Bruna! Ah, tá! Agora você vai acreditar numa criança só porque é teu filho? O quê? Você ficou doida! Você acha que conhece o meu filho melhor do que eu? O Tiago nunca mentiria pra mim! É você quem tá mentindo! Pai, eu não sou obrigada a cuidar do filho dos outros! Ele pegou o meu celular! Você sabe que eu não gosto que mexa no meu celular! E se ele não estiver satisfeito, eu tenho que morar com a mãe dele! Eu não sou obrigada a ser melosa com ele, não! Filho dos outros! Filho dos outros! E ainda por cima não tem nada pra comer nessa casa! Bruna, eu cheguei no trabalho morrendo de fome, Bruna, e não tem nada pra comer! Você tá o dia inteiro aí dentro de casa fazendo o quê? Só mexendo nesse celular? O que que custa você fazer uma comida? Você sabe que eu tenho o Tiago e ele não sabe cozinhar, ele precisa comer! Ele tá com fome também, Bruna! Você ficou comigo e sabia que eu não gostava de cozinhar! Pra falar, eu detesto cozinhar! E outra! Você não tem irmão, não? Calma, porque... Qual praia vai ser? Oi, meu amor, boa noite! Ah, eu preciso falar aí, amiga! Bruna! Dá licença, eu tô conversando com a minha amiga! Dá licença, dá licença! Não, amiga, pode falar! Dá licença! Sim, aham! Me manda no WhatsApp, a gente conversa certinho! Preciso saber que... Oi, Carla! Oi, Iago! Como é bom ouvir a voz dela! Tudo bem com você? Tudo bem, você! Que bom! Tudo bem, tá bem! Então, tô te ligando pra dizer que o... O Tiago tá sentindo muito a sua falta, sabe? Eu queria ver com você Se dá pra gente combinar um dia Da gente se encontrar Pra ele poder te ver Eu também queria ver a Isa Eu tô morrendo de saudade dela A gente vai ficar muito feliz Dá sim! Ela também está morrendo de saudade de você Essa semana pode ser? Essa semana mesmo? Nossa! Não, por mim tudo bem, tá ótimo! Perfeito! A gente vai ficar muito feliz! A gente? Você vai ficar feliz também? Não, não, é... Quer dizer... O Tiago vai ficar feliz, né? Porque ele tá meio triste ultimamente, né? Afetou ele a situação toda Mas eu quis dizer por causa deles, né? Mas por eles, né? Eles vão ficar felizes Então tá bom? Então tá bom! Pode ser? Perfeito, combinado! Então tá jóia! Tchau! Tchau! Tchau, até! Tchau! Ah, você quer saber? Você tá certa mesmo. Você tem razão. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Se fosse pra mim ficar cuidando de filhos dos outros, eu trabalhava na creche. Isso aí não é pra mim, não. É melhor ficar solteiro e aproveitar mesmo. Mas pode ficar tranquilo, já vou pegar minhas coisas e vou embora. Eu tenho mais é que aproveitar. É, eu já sabia. Não sei por que eu insisti nisso. Mãe! Oi, pai! Oi! Que soltante! Tudo bem? Tudo bem? Oi, Carla. Oi. Tudo bem? Tudo. É, viu o que é, sabe? Vocês querem brincar no balanço um pouquinho? Sim! Eu quero falar com vocês rapidinho. É tão bom ver as crianças felizes, né? Sim, é muito bom. Nossa, o Thiago sente muito a sua fé. A Isa também sente a sua falta. A Isa também sente a sua falta. Cara, eu queria te falar uma coisa. Sabe, eu descobri que eu cometi um grande erro quando eu aceitei a nossa separação. Não devia ter feito isso. Porque depois de tanta coisa que aconteceu, eu abri os olhos e vi que eu cometi um erro quando eu não me importei com a tua carência. Quando eu dava mais atenção só pro trabalho. Nossa família é tudo o que a gente tem na vida, sabe? Quando eu arrumei aquela nova namorada, aí eu percebi de vez que foi um erro muito grande ter me separado de você. Você é uma pessoa tão especial, uma mãe, você é maravilhosa. Bom, eu não sei se é possível, mas eu queria ver com você se é possível a gente unir de volta a nossa família. Meu sonho é poder unir de volta a nossa família. Eu ficaria tão feliz. Nossa. Sério isso? Eu passei pela mesma coisa, sabe? Não foi fácil. Mas que bom que você tocou no assunto, porque eu tava procurando coragem pra falar a mesma coisa. Mas eu também quero unir nossa família de novo, tentar de novo, sabe? Eu aceito sim, a gente pode começar de novo, sabe? Porque eu ainda te amo. Sério? Sim. De verdade. Eu te amo também, cara. Sou louco por você. As crianças vão ficar muito felizes. Meu Deus do céu. Vamos contar pra eles? Vamos contar pra eles. Chaco, Isa, vem aqui. Venho aqui. Isa, olha aqui. Papai e a mamãe vão voltar a morar junto com vocês. Olhar para um outro casamento é muito fácil. O difícil é ser feliz de verdade. Não perca seu matrimônio por conta de bobeiras. Seja mais presente para sua esposa. Supra suas carências. Seja também uma esposa sábio para seu marido. Não tome decisões precipitadas. Você pode pôr em risco uma felicidade que você só vai encontrar na união da sua família.